A cor preta no mapa mostra que o tempo seco tomou conta de todas as regiões do estado. E a situação é de alerta. A baixa umidade do ar pode chegar até 12%. Em Goiânia, a temperatura poderá chegar a 38 graus. Isso na sombra. Faz parte da nossa climatologia para o período de agosto, para o período de setembro, esses meses e até o início de outubro são os meses mais secos aqui da nossa região. Então, ocorre essa condição. Então, vai ficando aí, às vezes, até o estado de emergência, que é o vermelho, que é abaixo de 12%, pode acontecer também. Existe previsão de chuva para o mês de setembro. E só depois dela, a umidade do ar deve melhorar. Enquanto isso, todo o cuidado com a saúde é pouco. Resseca a pele, né? Os lábios, o rosto da gente, tudo ressecado. Se proteger aí contra as condições do sol, que a radiação é mais direta. Então, proteger a pele, tomar bastante água, usar um modificador, né? Ou uma bacia com água, ou uma toalha molhada. Para essa fisioterapeuta, a natação foi a melhor escolha para o filho de dois anos. Eu vejo quantas mamães têm dificuldade com esse clima, né? Com problemas respiratórios com as crianças. E graças a Deus, o Cauã nunca me deu esse problema, mas eu sempre fui muito firme. E nessa ideia de que a natação, ela ajuda a desenvolver essa parte cardiorrespiratória. E acaba prevenindo com que a criança desenvolva algum tipo de doença. A procura pelas aulas nessa academia aumentou em 60%. Nessa época de períodos baixos, os pais ficam mais receiosos, com medo de colocar, porque está bronquite, asma. E muito pelo contrário, os médicos falam, pode colocar. E depois que coloca, a criança melhora bastante. Quando para uns o tempo pode ser um problema, para esse vendedor, é oportunidade. Estou vendendo um pouquinho, não está vendendo muito, mas está saindo. Estou satisfeito. Estou vendendo um pouquinho, não está vendendo muito, mas está saindo.